Fala, gente! Um Café da Fiel diferente, especial hoje, porque nesse momento estou na estrada, mas estou deixando aqui esse programa gravado pra vocês com informações exclusivas. Vamos falar sobre Cavani, tá? Um pouco mais de bastidor em relação ao caso Roger Guedes no Corinthians. Tem lateral do coxa também, que eu vou explicar o que tem a ver com o Corinthians nessa chamada. Tem também escalação, quando volta o Fagner, enfim. Enfim, Café da Fiel começando agora. Vem tomar um café comigo. Antes de nós falarmos das notícias do Coringão aqui no Café da Fiel, eu estou voltando pra casa, tá? Estou em São Lourenço aqui gravando esse vídeo, mas nesse momento estou na estrada e voltando pra São Paulo. E amanhã, programação normal aqui nos estúdios, canal Café do Setorista. E antes de falarmos do Coringão, das notícias do Coringão, eu quero dizer pra você que esse vídeo aqui tem o patrocínio da Mais Ágil. Você que está precisando de uma grana, seja pra fazer um investimento, seja pra pagar contas, você pode antecipar o seu FGTS na Mais Ágil. A Mais Ágil faz isso pra você rapidinho, tá? Se você está precisando antecipar o seu FGTS, a Mais Ágil é especialista no assunto. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você, você que está precisando de uma grana, repito, pra pagar contas, enfim, ou pra fazer um investimento. Entre em contato no link que está aqui embaixo, você vai direto pro WhatsApp da Mais Ágil e eles vão agilizar isso pra você. E em 24 horas, tá? Você recebe essa grana antecipada do seu FGTS, tá certo? Vamos lá falar do Coringão. Primeiro, o caso do Cavani. Eu já gravei um vídeo hoje à tarde pra vocês. Surgiu a informação do pilhado dizendo que o Cavani está negociando com o Corinthians, enfim, que o Corinthians fez uma proposta pro Cavani. Informação que eu recebi é que não há negociação. Falaram pra mim que no momento não há nada. Claro que isso abre uma margem pra que possa ocorrer uma negociação no futuro. Mas o que passaram pra mim é que no momento não existe nenhuma negociação entre Cavani e Corinthians. Eu perguntei, né, se no momento não há. Quer dizer que pode ocorrer daqui pra frente? A resposta que eu recebi de algumas fontes foi que o futuro a Deus pertence, mas que é muito difícil o Cavani jogar no futebol brasileiro e fechar com o Corinthians. Porque é bom a gente lembrar, eu trouxe informações exclusivas já pra vocês aqui. Do caso Cavani, foram várias na época. E uma delas é que o Corinthians havia feito uma proposta de 20 milhões de euros por temporada. Na época dava 1 milhão e 800 mil. Enfim, isso foi lá atrás. Só que agora eu não tenho números pra passar pra você, porque como eu disse, o que me falaram é que não há negociação aberta e o futuro a Deus pertence. Então fica essa questão um pouco aberta aí. Mas dentro do Corinthians, eu falei isso também no vídeo mais cedo, as pessoas são meio incrédulas em relação ao Cavani. Apesar de ser um jogador que interessa muito ao Vitor Pereira e também à comissão técnica do Corinthians e aos dirigentes corintianos, é um jogador que dentro do Corinthians não há muita esperança em relação a ele, mas não quer dizer que o Corinthians não possa abrir uma negociação no futuro, já que ele tem o seu contrato terminando com o Manchester United logo agora no meio do ano. Tá certo? Esse é o caso Cavani. Vamos agora falar de Roger Guedes. Roger Guedes tem algum problema com o Vitor Pereira? Primeiro que o Roger Guedes é um fio desencapado e todo mundo no Corinthians já sabia disso. Todos os dirigentes, enfim, muita gente sabia já em relação ao Roger Guedes e tinha essa preocupação. Foi uma contratação arriscada porque é um jogador caro e que pode dar algum tipo de problema, principalmente de relacionamento. Todo mundo no Corinthians sempre falou isso e eu vou trazer uma informação exclusiva sobre o Roger Guedes. Na época que o Willian foi contratado, houve até uma relutância do Roger Guedes em ceder a camisa 10 para o Willian, porque havia sido prometida a camisa 10 para o Roger Guedes quando ele foi contratado pelo Corinthians e depois chegou o Willian. Só que o Willian tem uma história no clube. O Willian foi revelado pelo Corinthians com a camisa 10 e depois foi jogar na Europa, ficou aí vários e vários anos na Europa e voltou. Claro que a camisa 10 tinha que ser para o Willian. O problema é que quando o Corinthians fez a proposta para o Roger Guedes, fechou o acordo com ele, havia prometido a camisa 10. Claro que isso não está em contrato. Então, isso foi resolvido internamente. O Willian ficou com a camisa 10 e ficou aquela questão, vocês lembram disso? Com que camisa vai jogar o Roger Guedes? Enfim, ele pegou a 123. O Roger Guedes realmente é complicado. Ninguém esperava aquele número de camisa. Só que esse ano, na Libertadores, por exemplo, não pode jogar com a 123 e o Roger Guedes escolheu a camisa 9. Mas só para você ver, lá atrás, só para você entender, torcedor corintiano, que já havia uma preocupação em relação ao Roger Guedes, por ele ser um fio desencapado, um termo que eu uso muito aqui para definir o jogador, que é bom atleta, que para mim tem que jogar dentro da área. Só que, é claro, tem essas questões aí de relacionamento. Agora, há problema com o Vitor Pereira? Eu ainda não consegui confirmar nenhum problema com o Vitor Pereira, que eles não conversam, enfim, nada disso. O que eu apurei e trouxe já para vocês aqui no canal é que o Roger Guedes é um jogador que, tecnicamente, não agrada o Vitor Pereira. Porque o Roger Guedes opta muito pelo futebol dele, individual, ficar esperando bola lá na frente. O Vitor Pereira gosta de um jogo mais coletivo. É por isso que o Jô, hoje, é um dos titulares. Vem buscar bola no meio-campo, faz pivô e trabalha para o grupo, inclusive para os meias passarem. Todo aquele esquema tático e aquela estratégia que eu já tenho passado para vocês também aqui no canal. Então, o Roger Guedes, hoje, o Roger Guedes estaria queimado com a comissão técnica na questão tática. Na questão tática, o Roger Guedes tem realmente desagradado o técnico Vitor Pereira, mas relacionamento briga ainda. Não apurei nada disso, estou em cima para te passar alguma coisa, tá certo? Em relação agora ao lateral do coxa que eu coloquei no título aí para vocês, Matheus Alexandre. Está emprestado pelo Corinthians até o final do ano. Ele agrada no Corinthians. É um lateral que foi da Ponte Preta, passou pelo Corinthians, depois fez um grande campeonato paulista. Foi em 2021, no ano passado, que ele fez um bom campeonato. 2021, 2020. Agora não lembro mais que ele fez um bom campeonato paulista pela Inter de Limeira. Mas quando voltou, o Mancini não quis aproveitar o Matheus Alexandre. E também depois o Silvinho não aproveitou. Ele foi emprestado para o Coritiba e tem feito bons jogos. Lá no Corinthians, muita gente acha ele muito bom jogador. E quem sabe o Matheus Alexandre está agradando. Dos emprestados, posso te garantir que é um dos jogadores que está agradando no Corinthians. E quem sabe pode voltar ou para ter oportunidades ou para ser vendido. E vendido em definitivo e o Corinthians ganhar uma boa grana com ele. Porque o Corinthians tem ganhado uma boa grana com os jogadores que foram contratados da gestão anterior. Caso do Ederson, enfim. Bruno Mendes agora pode ser vendido. O Leonatel também deve ser vendido. O Corinthians tem conseguido vender esses jogadores da antiga gestão. Vender muito bem, inclusive. O Ederson, por mais que a gente queira, a gente queria, eu aqui no canal, o Ederson hoje como titular no Corinthians. Não dá para negar que foi uma boa venda para o futebol europeu. Claro que depois que se for vendido por números maiores, é claro que a análise pode ficar um pouco diferente. Enfim, e o Matheus Alexandre tem agradado. Está certo o lateral do coxa. Falando de lateral também, Fagner está se cumprindo aquilo que eu falei para vocês, que eu vou na experiência. 17 anos como setorista, pela lesão que ele teve, entorce no tornozelo sem ter fratura. Eu falei, ó, eu acho que vamos preparar ele para o jogo contra o Boca. A expectativa vai ser essa. É exatamente isso, tá? Hoje está confirmado o planejamento. É para que ele realmente volte na partida contra o Boca Juniors. Não sei se vai voltar, mas o trabalho vai ser feito para isso. Tem a questão do Jô, também desfalcou o Corinthians por conta de lesão, de dores no último jogo. Deve voltar contra a portuguesa. Vamos aguardar para a gente ver a provável escalação do Corinthians contra a portuguesa do Rio de Janeiro. O jogo pela Copa do Brasil, tá? Terceira fase da Copa do Brasil. Não acredito que vai ser um reservão como houve, né? Quase o time todo reserva como houve na partida de ida. Acho que o Vitor Pereira vai escalar um time mais equilibrado. Matar esse jogo, porque não pode passar um vexame dentro da Neokímica Arena. Muito difícil. O Corinthians deve classificar jogando um bom futebol. E até com certa facilidade deve eliminar a portuguesa. E aí sim, no próximo final de semana, parada dura internacional de Porto Alegre. Depois o Boca Juniors. Tem muita coisa para a gente acompanhar do Coringão, tá certo? Gravei esse vídeo aqui rápido para vocês. Que na verdade é um café da Fiel diferente. Às 18 horas. Para não deixar aquele vácuo, né? Porque chega às 18 horas, vocês estão sempre procurando. Cadê o café da Fiel? Cadê o café da Fiel? E a gente sempre tem esse compromisso às 18 horas. De estar no café da Fiel. O programa que mais cresce no YouTube. Que fala de Corinthians, tá certo? Não esqueça de se inscrever no canal, hein? Se inscreva aqui. Deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros. São quatro planos. Cafezinho, café, cafezão e café especial. Você pode participar do grupo de WhatsApp comigo. Você pode também estar participando das lives junto comigo. Enfim, uma programação sempre completa aqui no canal Café do Setorista, tá certo? E eu, nesse momento, estou na estrada, ouvindo um louvor, tomando uma água gelada. Tá certo? E que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Até o próximo programa. O próximo café. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.